A temperatura cai drasticamente, tudo por causa, embora estejamos no inverno, de uma grande massa de ar polar proveniente da Argentina. O frio vai continuar nos próximos dias. E atenção, a saúde, dicas importantes da prevenção à saúde. É preciso cuidado com todo esse frio. Nessa época de frio, estamos mais expostos, principalmente às doenças respiratórias. Variação de temperatura, ambientes fechados, são fatores que agravam as doenças respiratórias em todas as idades. Mas devemos ter atenção especial às crianças e às pessoas com mais de 60 anos. Para se prevenir de todas essas ameaças, fique atento aos sintomas. Vamos dar algumas dicas para você se prevenir. Esses cuidados são essenciais para a sua boa saúde. Evite aglomerações, principalmente ambientes fechados. Beba bastante água. Não descuide de sua alimentação. Lave as mãos com frequência, com bastante água e sabão, especialmente após tossir ou espirrar. Use soro fisiológico nas narinas e olhos para lubrificar e aliviar as irritações. Mantenha o ambiente sempre limpo e bem ventilado. Para remover o pó dos móveis, use sempre panos úmidos. Algumas vacinas podem te ajudar a prevenir certas doenças de inverno, como a gripe e pneumonia. Para algumas idades, as vacinas podem ajudar a prevenir as formas mais graves dessas doenças. E são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Fique atento ao calendário de vacinação. Confira se a carteira de vacinas está em dia, principalmente das crianças e de quem tem mais de 60 anos. É preciso também cuidado com as doenças cardíacas nesta época de inverno. Cuidado com, atenção, problema do coração e também derrame cerebral. Confira também. Para o resto da vida, refém de um apoio para caminhar. Marcela sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, quando tinha apenas 30 anos. Todo o lado direito do corpo ficou paralisado. Eu estou acostumando, né? Mas é muito difícil. Casos como o da Marcela, de AVC, aumentam 20% nesta época do ano. E os de infarto, até 30%, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. De acordo com o estudo, a cada 10 graus de queda na temperatura, a possibilidade de um novo caso cresce 7%. Principalmente quando os termômetros ficam abaixo de 14 graus. Isso leva a um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca e com isso o coração tem uma maior força, tem que fazer maior força para bombear o sangue. Idosos, hipertensos, diabéticos e pacientes com colesterol alto estão no grupo de risco. Mas é possível se prevenir. Para aqueles pacientes que já tem o fator de risco, seria interessante eles procurarem um médico para reavaliar a pressão arterial. Uma vez que é um aumento não muito significativo, porém importante da pressão arterial nessa fase do ano. E mais dicas preventivas para a saúde nessa época de inverno e em relação a esse momento, queda drástica da temperatura. Falando sobre isso, o médico otorrino Alfredo Delaringa. Dicas importantes à população. Nós estamos em uma fase agora onde as viroses, principalmente, elas têm um maior número onde elas mais se instalam. E aí tem que ter, como já foi bem mostrado aí nessa parte da Organização Mundial de Saúde, quais os cuidados mais fundamentais, mais simples, que você tem que ter para estar prevenido. Então, uns fatos assim que são muito interessantes, por exemplo, esse ano nós não conseguimos vacinar a maioria da população com a vacina antigripal. E vai até essa sexta-feira, dia 23, a não ser que haja nova provocação, né? É isso aí, se você pegar nos últimos séculos o que que fez, pelo menos um dos motivos que fez com que nós tivéssemos uma sobrevida duplicada. Antigamente se morria com 40 anos, hoje você tem uma vida média em torno de 80 anos. Um dos motivos que fez com que isso acontecesse foi justamente todas essas campanhas de vacinação. É lógico que não é só a gripe, mas se você pegar antigamente, se morria de sarampo, se morria de varíola, se morria de coqueluche, um monte de coisa. O que que tirou tudo isso? Foi justamente esses esquemas de vacina. Aí nós temos uma vacina para gripe, que é um fator importante, que leva muitas pessoas à internação, com quadros importantes respiratórios, principalmente quem tem a propensão, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem processos respiratórios importantes, que leva a uma hospitalização e até a morte algumas vezes. Nós já temos isso mais do que comprovado. Depois que se começou a fazer a vacinação antigripal, diminuiu muito o número de internações. E de repente, esse ano aqui, não se sabe por quê, houve essa falha aí, houve essa demanda não utilizada da vacina antigripal. Mas tem várias coisas que você tem que fazer para evitar esses estados virais. E no fim vão ser o quê? Vão ser os resfriados, vão ser as gripes, vão ser os processos mais sérios, que vai até a pneumonia. Os principais cuidados que você tem que tomar, que você pode tomar e que são bem simples. Primeiro, hidratação. Uma hidratação sempre muito bem feita, está sempre bem hidratado. Uma limpeza nasal sempre muito bem feita. Uma alimentação muito adequada. Evitar locais muito fechados, muita aglomeração e higiene de mão. Está sempre lavando a mão. Toda vez que você for em algum local, toda vez que você for mexer com qualquer produto ou em qualquer local que você vá. Sempre que possível, você está fazendo a higiene das mãos também. E são, assim, coisas bem simples, bem corriqueiras, que dá para fazer no dia a dia e que ajuda muito. Tem um negócio que é muito interessante, é que quando se vai tossir ou quando se vai espirrar, a primeira intenção, é um hábito de nós todos, é levar a mão. Isso é totalmente errado, né? O certo é você pôr o braço e não a mão. Porque depois você vai cumprimentar alguém, você automaticamente vai contaminar essa outra pessoa também. E isso aí é um hábito que seria interessante que fosse adquirindo todo mundo, toda vez que for espirrar ou tossir, proteger com o braço e nunca com a mão. Com relação a crianças e idosos, uma preocupação especial? É, as crianças e idosos, as crianças são mais propensas a essa fase aqui de pegar os quadros virais e os quadros inflamatórios e infecciosos também, né? E os idosos, pela própria idade, são mais debilitados. As pessoas que têm doenças crônicas, que têm diabetes, que são imunodeprimidos, que estão em tratamento, que têm radioterapia ou quimioterapia ou que têm uma doença crônica muito importante, é muito importante que ele se cuide, que ele se trate e que ele esteja com isso daí. Sempre muito bem alimentado, sempre muito bem hidratado e sempre com uma higiene importante pessoal, né? E evitar os locais onde haja uma aglomeração. Uma coisa que é interessante, que também é uma dica muito boa, é o cuidado que você tem que ter com o local que você fica a maior parte do seu dia. Geralmente é onde você dorme. Então todo mundo tem o hábito também de pegar, acabou de dormir, saiu da cama, pega e cobre a cama. Isso não é adequado. Por quê? Porque a sua cama já está quente e você dormiu ali. Onde é que vão estar os ácaros e os dermatofagóides? Eles vão estar na cama onde você deitou e ficou. Se você cobrir, essa cama vai continuar aquecida. E é justamente o ambiente que esses bichinhos gostam. Então, deixar um pouco isso aí arejado, deixar o quarto bem aberto, ventilar a casa, deixar a casa bem ventilada, para depois sim, numa certa hora, você pega e fecha, para ter uma temperatura agradável. Bem agasalhado, tomar cuidado com o corpo, né? Não sair desagasalhado. E acho que é mais por aí mesmo. Está aí, as dicas preventivas para a saúde, para o nosso organismo, nesse inferno, agora com a queda drástica da temperatura. Cuidado! A gente continua falando sobre saúde. Agora há pouco, ouvimos o diretor-presidente do Hospital Espírita de Marília, Vicente Armentano Júnior, Lamentando a dificuldade dos hospitais e estabelecimentos de saúde que atendem via SUS. É que desde 2009, o governo federal não reajusta a tabela do Sistema Único de Saúde. Mas pelo menos parece que veio uma notícia importante por aí. O governo está prometendo investimento de quase 2 bi na saúde. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar, porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. Aí está o recurso até hoje, 3 bilhões e meio, 6 mil novos serviços de saúde foram contemplados, operários, UPAs, ambulâncias, tudo, todas as portarias de média e alta complexidade que estavam tramitadas em dezembro do ano passado, nós publicamos, e todas as portarias de atenção básica nós publicamos hoje no Diário Oficial com 800 milhões de reais de investimentos. É uma gestão eficiente do dinheiro público como o nosso governo tem praticado. Significa mais recursos para a área social, significa um Estado voltado de verdade para a promoção do bem-estar do cidadão. Os senhores viram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas e nosso firme compromisso, enfim, com a seriedade no trato da coisa pública. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. Ainda durante a cerimônia, o presidente Michel Temer também falou sobre a sanção da reforma trabalhista hoje à tarde. Para o presidente, a flexibilização da lei vai combater o desemprego no país. Quem deitar os olhos sobre a reforma trabalhista e especialmente compatibilizá-la com a Constituição Federal vai indicar que nós estamos fazendo uma coisa para combater o desemprego. Nós flexibilizamos a relação trabalhista exato e precisamente para combater o desemprego. Mas eu volto a dizer, as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo. A luta é política. Então, como a luta é política, querem destruir, dizendo aos trabalhadores do Brasil que, na verdade, vão perder direitos, etc., quando vão ganhar direitos, porque vão ganhar postos de trabalho. E vocês verão que, mais adiante, nós poderemos dizer, até o Ricardo disse, o que esse governo quer não é praticar gestos populistas. Aquele que você pratica um ato hoje, aplaudido hoje, para causar prejuízo amanhã. Nós pleiteamos é reconhecimento. E o reconhecimento vem logo depois. A nova regra trabalhista está sancionada e vai vigorar em quatro meses. E o para-atleta marilense Daniel Martins, de apenas 21 anos de idade, volta a ser destaque no mundo. Pois é, ele acaba de conquistar a medalha de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico, em Londres, na Inglaterra. Ele venceu a prova 400 metros, classe T20, deficiência intelectual, com 47 segundos e 66 milésimos. Ou seja, é novo recorde mundial nesta categoria. E, é claro, levando o nome de Marília para todo o mundo. Inclusive, nós vamos agora reproduzir uma matéria sobre ele, da TV Globo, no esporte da TV Globo e também Esporte TV. Confira a matéria feita em Londres, onde ele acaba de conquistar essa medalha de ouro, divulgando Marília para todo o mundo. 2017. Que ano para o Daniel Martins. Mas ele não está sorrindo porque virou campeão mundial. É sempre assim. Fora das câmeras, eu sou brincalhão com todo mundo. A corrida, ele leva a sério. No Mundial de Atletismo Paralímpico, foi ouro nos 400 metros T20. Na mesma noite, veio outra medalha para o Brasil. Rodrigo Parreira foi bronze nos 200 metros T36 para paralisados cerebrais. Com uma deficiência intelectual leve, Daniel entrou na seleção em 2015. No mesmo ano, conquistou o primeiro título mundial nos 400, depois virou campeão paralímpico. Antes, quer voltar para casa, em Marília, interior de São Paulo. Matar as saudades da família e... Vou ouvir minha égua também. E a água? Eu tenho duas égolas lá, moço. Potira e princesa. Daniel adora a vida tranquila. Mas quer que Tóquio chegue correndo. Está aí, parabéns ao Daniel Martins, parabéns à AMEI, a Associação Marilhense de Esporte Inclusive. Está aí então, está aí a prova, a prova de que realmente a AMEI está fazendo o seu trabalho de base, um trabalho correto, valorizando a pessoa com determinada deficiência. E é claro, através do esporte, valorizando o ser humano. Realmente, todos de parabéns. Dois destaques e sinais. Construtora Menin, da sequência ao cadastramento para as casas do Residencial Montana 2, no Espaço Cultural. Até o dia 23, para a faixa de renda, até R$ 2.600. Quem tiver fundo de garantia, melhor ainda. E mais uma vez, atenção também com relação ao dinheiro das contas inativas do FGTS. Prazo termina dia 31 e não haverá prorrogação. Obrigado e até a próxima com mais informação. Oral Center, avançado em implantes e estética.